Fala Cateia, sejam muito bem-vindos ao canal da WideLive Ceará, eu sou o Diago Castro e hoje o unboxing rápido da lanterna LED Lancer SL Pro 25. A gente acabou de adquirir ela junto a 77 Tactical e também junto a Red Alert, então fica de olho e vamos nessa. Bom, a gente acabou de adquirir essa lanterna num preço muito bacana junto a 77 Tactical Store, tá? A gente vai deixar o Instagram deles aí embaixo e ela saiu inclusive sem frete e como eles têm um parceiro aqui em Fortaleza e recebeu ela bem mais rápido do que se a gente tivesse aguardado chegar lá de São Paulo, tá? Então ela veio aqui de Fortaleza mesmo, né? Uma das lojas parceiras deles. Bom, já vou abrir aqui. Bom, legal que ela já vem aqui, ó. Alemanha, né? Feito na Alemanha. Alumínio usado na construção de aeronaves, né? Então muito bacana essa aqui também. Bem pequena, né? E portátil, além de ter uma luz muito potente. A questão também do chaveirozinho que permite ela rotacionar sem ficar com aquela corrente toda torcida. Então tem algumas observações atrás, muito mais pra falar que ela, por caber numa mão, você também pode ligá-la, né? Ou ativá-la com apenas o uso de uma mão, tá? Deixando a outra mão livre, né? Principalmente pra profissionais de segurança e outras, né? Assim você pode carregar, por exemplo, pra quem utiliza pistola, pra quem utiliza facas ou cassetetes, etc. Apenas uma mão pra usar essa lanterninha aqui, tá bom? E aqui, no mais, são detalhes, né? Questão de 25 lumes de iluminação, até 60 metros, até 8 horas de duração, né? Dependendo do quanto você utiliza. E a certificação IPX4, significa que ela é resistente à água, tá? Pingos d'água e etc, tá bom? Dizem que ela é a prova d'água, mas também você não precisa afundar ela pra testar isso, beleza? Vamos lá. Opa, puxa. Não, vou ter que sair puxando do mesmo jeito, então, vai assim mesmo. Bom, cadê? Isso aqui. Perfeito. Perfeito. Bom, ela já é muito pequenininha, tá? Irada a lanterna. E aqui você tem uma caixa de transporte. Na verdade, isso daqui é uma caixinha que traz o manual dela, tá? Isso daqui é o manual dela, ó. Então, você tem o manual. Nossa, que bacana, tá? Deve vir, talvez, nas quatro línguas, né? Espanhol, inglês, espanhol, inglês, alemão e francês, tá? Exatamente, é o manual dela, garantia e vem até em mais línguas. Isso aqui é o manual dela. A caixinha, acho que não cabe ela, acredito eu, tá? Realmente, não é uma caixa que é feita pra lanterna, tá? É só o paro manual e ela vem também com uma pilha da LED Lancer, que não é recarregável, vale lembrar, tá bom? Vou tirar aqui devagarzinho e show massa. Bom, acredito eu que seja aqui pela parte posterior, tá? Então, vamos lá. Bom, e aí a gente colocou aqui a pilha nela e você gira pra um lado, tá? Pra cá. O bicho deu problema. Tô desenroscando. É muito forte, cara. Muito forte, cara. Nossa. Se você acertar, depois a gente pode até depois fazer o teste nela pra saber se a distância ela consegue ofuscar uma pessoa, tá? Mas a ideia é um giro bem pouquinho, você gira pra um lado, ela liga, tá? E você gira pro outro, ela desliga. Basicamente é isso. Não tem muito segredo aqui, tá? É uma pilha, palito, né? Como vocês viram. Basicamente o movimento que você vai fazer com a mão é... Você girou pra cá, ela desligou. Você girou pra cá, ela liga. E é isso aqui. Você pode pendurar na chave. Depois a gente pode fazer o teste lá embaixo. Eu vou colocar o teste logo em seguida aí pra vocês. Acho que não vai... Acho que não vai dar pra ver muito lá embaixo, tá? Mas à noite a gente pode fazer o teste. Vou colocar as imagens logo depois aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, então é isso aí, unboxing rápido da LED Lancer SL Pro 25 E mais um item que eu estou agregando aqui ao EDC, juntamente com o canivete Todos aqueles itens que normalmente eu carrego comigo no dia a dia, tá bom? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscreve também no canal e vamos pra natureza Um abraço!